Eu queria que a gente se aproximasse, mas eu não sabia o que fazer. Desculpa ter puxado seu cabelo ontem. Desculpa ter jogado água em você. Eu até que curti puxar seu cabelo. E eu até que gostei de jogar água em você. Olha, eu acho que a gente podia tentar fazer alguma coisa juntas. A fada deu folga pra gente hoje. Mas é que eu gosto do dia e você gostou da noite. Mas a gente pode tentar achar o meio tema. E se a gente fizesse uma festa da piscina de dia? E uma festa do pijama de noite. É engraçado, porque a gente é irmã, mas eu não sei nada sobre você. Já sei. Casa ou apartamento? Casa e você? Apartamento. Tá, é... Doce ou sal? Doce. Sal? A grande pergunta. Rolê ou ficar em casa vendo Netflix? Ficar em casa vendo Netflix? E você? Querida, eu inventei o rolê. Tá. Um amor ou mil contatinhos? Mil contatinhos, com certeza. E você? Um amor. Mas e se ele te machucar? Às vezes eu acho que vale a pena arriscar. É. Talvez. Ai, meu Deus. É o cara de ontem me ligando. Eu não quero mais ficar com ele. O que eu falo? E daqui, vai. E daqui. Alô? Aqui quem fala é a dona Gertrande. Você ligou no número errado. Agora dá o fora. Eu não sei o que foi isso. Mas eu acho que ele nunca mais vai me ligar. Ele nunca mais vai me ligar. Era bom ter uma irmã. A gente era bem diferente. Mas era como ter uma outra metade. Que não é igual. Mas que complementa. Sabe quando você faz besteira e tem que corrigir a cagada que fez? Então. Desculpa ter puxado seu cabelo ontem. Desculpa ter jogado água em você. Eu até que curti puxar seu cabelo. E eu até que gostei de jogar água em você. Olha. Eu acho que a gente podia tentar fazer alguma coisa juntas. A fada deu folga pra gente hoje. Mas é que eu gosto do dia. E você gostou da noite. Mas a gente pode tentar achar o meio tempo. E se a gente fizesse uma festa da oficina de dia? E uma festa do pijama de noite. É engraçado. Porque a gente é irmão. Mas eu não sei nada sobre você. Já sei. Casa ou apartamento? Casa e você? Apartamento. Tá. Doce ou sal? Doce. Sal? A grande pergunta. Rolê ou ficar em casa vendo Netflix? Ficar em casa vendo Netflix. E você? Querida, eu inventei o roller. Tá. Um amor ou mil contatinhos? Mil contatinhos. Com certeza. E você? Um amor. Mas e se ele te machucar? Às vezes eu acho que vale a pena arriscar. É. Talvez. Ai meu Deus. É o cara de ontem me ligando. Eu não quero mais ficar com ele. O que eu falo? E daqui, vai. E daqui. Alô. Aqui quem fala é a dona Gertrande. Você ligou no número errado. Agora dá o fora. Eu não sei o que foi isso. Mas eu acho que ele nunca mais vai me ligar. Ele nunca mais vai me ligar. Era bom ter uma irmã. A gente era bem diferente. Mas era como ter uma outra metade. Que não é igual. Mas que complementa.